Olá, você está preparado para fazer concurso público, principalmente quando se refere a questões de informática? Cai em muitos concursos sobre sistemas operacionais, aplicativos, sobre equipamentos. Então, fique comigo após a vinheta. Olá, estou de volta. Nesse vídeo eu vou mostrar para você algumas questões resolvidas de concursos anteriores na área da informática. Então, mas antes de deixar eu me apresentar, meu nome é José Fonseca, eu sou consultor e produtor de videoaula e também sou da área de informática e vou, através desses vídeos, ensinar para vocês o que cai em concurso público. Então, vamos começar com algumas questões. A primeira é uma prova, é uma questão de um concurso para a Câmara de Serrano, em São Paulo, para técnico legislativo, feito pela banca UNESP. Isso foi em 2019. Ele diz o seguinte, assinale a alternativa que indica o termo de busca utilizado no site do Google, que trará a menor quantidade de resultados possíveis. Quer dizer, quando você entra no Google e digita alguma coisa, que no caso aí está as questões, você aperta o ENTER, qual dessas opções vai vir menos opções, quer dizer, um filtro maior. Então, vamos lá. Primeiro era a opção Câmara Municipal de Serrano, cada palavra entre aspas. Segundo, Câmara Municipal de Serrano, com tudo entre aspas, apenas se eu digitar Câmara Municipal de Serrano, ou então Câmara Municipal de Serrano entre chaves, ou então Câmara Municipal de Serrano entre dois traços, dois ifes. Qual desses aqui vai ter menos opções na hora da pesquisa? Então, vamos ver a próxima tela. Eu fiz essa pesquisa manualmente e copiei o resultado. Aqui do lado coloquei resumo para ficar mais fácil para vocês verem. O que deu menos resultado foi justamente Câmara Municipal de Serrano entre aspas. Por quê? A aspa dentro do Google limita a pesquisa naquilo, tem que ser aquele conteúdo exato. Então, vamos analisar a tela anterior, as possíveis respostas. Quando eu ponho Câmara Municipal de Serrano entre aspas, isso quer dizer para o Google o seguinte, acha uma coisa, uma palavra, ou a outra, ou a outra, ou a outra. A aspa fixa é que tem que ser exatamente aquilo, Câmara, ou então exatamente Municipal, ou o de, ou o Serrano. Mas isso está para ele a margem de ou uma coisa, ou a outra, ou a outra. Nesse caso, ele achou 2.004 opções possíveis dessa pesquisa. Na outra, na outra pesquisa, é Câmara Municipal de Serrano, entre aspas. Por quê? Ele vai ter que achar exatamente essa pesquisa. Não pode ser nem só a Câmara, nem só o Municipal, nem o Serrano. Tem que ser exatamente essa palavra nos sites, onde ele vai fazer a busca. E as outras, é sempre ter a opção de ou, ou, ou. Então, ele vai achar cada palavra. Como eu ponho aqui as chaves? Como eu ponho as chaves aqui? Eu ponho as chaves exatamente colado com a Câmara e o traço também, e vai ter que achar a Câmara que tem a chave. Então, a resposta certa, conforme a gente pode ver, é a letra B, que é a Câmara Municipal de Serrano, entre aspas. Agora, por curiosidade, eu fiz essas pesquisas usando o Google Chrome. Vamos ver o que acontece se eu pesquisasse por outro navegador. Aqui estão os dois exemplos. Pelo Google Chrome, que foi a minha pesquisa original, e fiz a mesma pesquisa no Firefox. Se vocês repararem aqui, ele acha 1.830 resultados no Chrome e acha 2.150 resultados no Firefox. Mas a pesquisa é a mesma. Mas se a gente for pensar, a gente não vai tentar entender qual é o mecanismo que o Google usa para fazer pesquisa. Mas tem um detalhezinho aqui entre um e outro. Essa pesquisa foi feita no mesmo instante, tá, pessoal? Que é o seguinte, no primeiro, o Google Chrome pertence ao Google, né? A empresa que controla o Google. E o Firefox não pertence ao Google. Então, pode ser que o navegador influencie um pouco nessa pesquisa também. Bem, mas o caso é o seguinte, que nessa questão, o resultado certo é a letra B. Câmara Municipal de Serrana, entre A. Vamos para a próxima pergunta. No sistema operacional Windows 10, em sua configuração padrão, atalhos podem ser utilizados para várias finalidades. Os atalhos podem ser, essa é uma questão também da PUNESP, para a Secretaria de Educação São Paulo, para o oficial administrativo. Vamos analisar cada uma das respostas e dizer se é verdadeiro ou falso. Então, vamos lá. Colocados em diversos locais do Windows, como na área de trabalho, os atalhos, no caso, mas não podem ser colocados dentro de pasta. Tá errado, pessoal. Eu posso criar um atalho dentro de uma pasta. Então, essa aqui está errada. Segunda, utilizado para acessar arquivos e programas, mas atalhos não podem ser permitidos para endereço de internet. Também está errado. Eu posso ter um atalho na minha área de trabalho em qualquer lugar, que na hora que eu clique, abre um site na internet. Então, isso aqui também está errado. Identificados com facilidade, pois os ícones possuem uma seta no canto inferior esquerdo. É verdade. Se vocês repararem, os atalhos possuem esse ícone na tela. O ícone é uma setinha. É isso que a gente identifica, que aquilo é um atalho, e não diretamente chamado para algum programa, algum arquivo. Então, esta aqui é a opção certa. Então, vamos analisar o resto. Utilizados para acessar pasta, mas atalhos para subpasta não são permitidos. Pessoal, não existe esse termo de pasta e subpasta. Na verdade, a subpasta é uma pasta dentro de outra pasta. Então, não deixa de ter um conceito de pasta. Se eu posso criar um atalho para a pasta, eu posso criar para qualquer pasta, em qualquer lugar que ele esteja. Então, isso aqui também está errado. Colocado em qualquer local do Windows, exceto na barra de tarefa. A barra de tarefa é aquela barra embaixo. Tudo que aparece lá, normalmente, é um atalho. É um atalho para o navegador, é um atalho para o aplicativo. Então, o que aparece embaixo são atalhos. Então, isto aqui também está errado. Então, nesta questão, o certo seria a letra P, identificados com facilidade pela setinha no ícone do lado inferior esquerdo. Vamos para a próxima. No Windows 10, com sua configuração padrão, os arquivos e pastas apresentam algumas características, como, vamos analisar cada um. Mais uma questão da Funesp, também para a Secretaria de Educação. Pode ter nomes de qualquer tamanho. Na verdade, pessoal, nome de arquivo e pasta no Windows não pode ter qualquer tamanho. Ele tem o limite até 255 caracteres. Então, ele tem esse limite de 255 caracteres. Então, não pode ser qualquer tamanho. Pode ser de 1 até 255. Os arquivos marcados como favoritos, que só podem ser apagados medindo o fornecimento de senha. Não tem nada a ver. O meu arquivo, quando ele é marcado como favorito, ele não está bloqueado por uma senha. Simplesmente é um favorito. Então, ele fica em destaque para quando eu quiser. Eu acho ele mais fácil. Então, essa não é uma característica de arquivos e pasta. Os seus nomes não aceitam caracteres especiais, como interrogação e asterisco. É realmente, pessoal. A interrogação e o asterisco, o nome de arquivo, para quem um dia ouviu falar, ou então já usou o DOIS, o MS-DOS, O asterisco e a interrogação é usado para quando você está em modo de comando do Windows, para você fazer pesquisas macro. Tipo, a interrogação substitui qualquer caractere naquela posição. A exclamação, o asterisco, substitui uma cadeia de caracteres naquela posição. Isso aí, brevemente, eu farei um vídeo sobre o comando prompt do DOIS. o comando do prompt do Windows e vou mostrar essas coisas de asterisco, o nome de arquivo, dentro do comando do prompt. Não permitir arquivos ocultos. Não tem nada a ver. Eu posso ter arquivo e pasta oculta no meu sistema operacional. Então, essa daqui também está errada. Ao contrário de outras versões do Windows, no caso em que a Z referiu em 2.10, as outras versões não possuem mais extensão. Só arquivo, qualquer um tem extensão. Então, quando eu tenho uma extensão DOCX, arquivo do Word, eu tenho uma extensão TXT, é um arquivo texto. Se eu tenho a extensão XLSX, é um arquivo do Excel. é através das extensões que nós identificamos o aplicativo daquele arquivo. Então, a resposta correta é a letra C. Quer dizer, não permite usar em nome de arquivo, interrogação e asterisco. Mais uma questão. Mais uma questão. Em navegadores web, como Chrome, Firefox e Wedge, frequentemente é necessário localizar uma página, uma palavra ou um texto na página, quando ela estiver na tela. O formato rápido de executar tal ação é digitar a tecla de atalho. As teclas de atalho que provocam a recepção da barra, onde eu vou digitar meu texto, quer dizer, é uma barra de pesquisa, uma janela de pesquisa, pode ser usada do que atalho? CTRL-H. Pessoal, CTRL-H, na verdade, ele me dá o histórico do meu navegador. Isso é, todas as páginas que eu acessei naquele dia, no dia anterior, até eu ter terminado o limite. Então, não tem nada a ver com a pesquisa na minha página. CTRL-N, na verdade, ele abre o novo navegador, ou melhor, ele abre outra vez o navegador em uma página vazia, ou melhor, na página inicial do navegador. CTRL-X e CTRL-V é o meu famoso copiar, colar, recortar, colar. Então, CTRL-X e CTRL-V também não é, porque eles estão associados ao copiar, colar, recortar, colar. CTRL-F, sim, ele abre uma janela onde eu vou digitar a minha pesquisa que eu quero achar que palavra, ou que grupo de palavras eu quero achar naquela página. Que, na verdade, o F vem do inglês Piner, que é procurar. Então, CTRL-F abre uma janela de procura. Essa é sobre correio eletrônico, mais especificamente, Outlook 2010, também é da Funesp, para a Câmara, para a cidade de Serrano. Esse concurso foi em 2019. O usuário preparou uma mensagem de correio eletrônico no Outlook 2010, em sua configuração original, com as seguintes características. No Pada, ele botou o e-mail do usuário Danilo, arroba empresa, por compro do E. O CT, com cópia, para André, arroba empresa, e para o Rogério, arroba empresa. E CCO, com cópia, oculta, para o Roberto, arroba empresa. que anexou um arquivo chamado contrato.pdf. A pergunta é o seguinte, quando enviar essa mensagem, quais usuários vão receber esse anexo, esse contrato.pdf? Aí vêm as opções. Vamos analisar o seguinte, antes de eu ir nas opções. Quando eu digo para, no correio eletrônico, isso quer dizer o seguinte, que eu estou mandando para o usuário do Pada. Esse é o meu foco principal do correio eletrônico. O CC é com cópia. Então, aquele e-mail vai para o fulano que está no Pada e com cópia para os que estão nessa lista do Pada. Com cópia oculta, vai o mesmo e-mail, só que os usuários do Pada e o do com cópia, e até mesmo, se tiver mais de um no cópia oculta, não vê para quem eu mandei. As outras, que eu mandei, só sabe que mandou para ela. Isso é o que faz a cópia oculta. Mas o e-mail é o mesmo e vai para todo mundo. Então, seguindo essa linha, a gente vai analisar a resposta. Só vai para o Danilo esse contrato do PDF? Não. Porque vai para todo mundo. Roberto apenas, é o do cópia oculta? Não. Se o meu foco é mandar para o Danilo, principalmente, Andréia e o Rogério apenas? Não. Se eu mandei para o Danilo, o Andréia e o Rogério vão receber uma cópia disso, desse e-mail. Danilo, Andréia e o Rogério apenas? Quer dizer, o cópia oculta não vai receber o arquivo anexo? Claro que vai. Então, a resposta certa é a letra E, que vai para todos. O contrato, o arquivo em anexo vai para todo mundo. Apenas que o Danilo, a Andréia e o Rogério não vai ver que foi mandada uma cópia para o Roberto. E o Roberto, por sua vez, não vai ver que foi mandada uma cópia para os outros. ele vai saber que mandaram para ele. Ele é uma cópia oculta. Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido qualquer coisa. Coloquem suas dúvidas aqui nos comentários. E não deixem de me seguir nas minhas redes sociais. Deem um like nesse vídeo e se inscrevam no meu canal se ainda não estiverem inscritos. Então, pessoal, vou ficando por aqui e até a próxima. Até a próxima.